Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui. Gente, eu faço esse vídeo aqui mostrando a paisagem porque vocês gostam. Gente, aqueles dali são pé de bacuri, gente. Mas eles não botam, eles não botam. Vou dar um zoom aqui, esses pé de bacuri aqui eles não botam. Aquele dali é pé de bacuri, aquele dali. E aquele outro ali, eles botam uma flor, mas eles não botam bacuri. Só botam aquele lá de cima, aquele dali bota. Eu não sei por que que eles não botam bacuri, só em furlora. Aquele dali tem gente fazendo caíra ali, naquela fumaça ali. Estão vendo ali a caíra. Gente, essa paisagem aqui, teve uma mulher que perguntou. Eu esqueci o nome dela, que é do Nordeste. Essa paisagem aqui é do Nordeste. Ela perguntou de onde era. Aí eu falei, é do Nordeste. Pé de bacuri. São bonitinhos, não são, gente? Ali, gente, ali é um cocá, ó. Ali é um cocá, ó. Ó, aqui, ó. Aqui é um cocá, onde eu estou mostrando meu dedo, ó. Ali é um cocá grande, tem coco. E ali é um riacho também, ali, ó. Naquela listra ali, ó. Vem aqui, ó. É um riacho, um ri, ó. Então, eu gosto bastante de mostrar isso aqui para vocês. Sim, gente. Isso aqui também é um pé de laranja, ó. Aqui, ó. Laranja aqui, ó. Tem muita laranja, ó, nele, ó. Mas essas laranjas ninguém gosta, porque... Elas são doces demais. Elas não têm gosto, não. Essas laranjas aqui, ó. Laranja lima, ó. Elas não têm gosto, ó. Tá aí jogado. Ninguém come. Aqui é o pé de banana aqui, ó. Da minha casa. Pé de banana grande. Gente, eu vou falar também uma coisa para vocês. Eu vou mudar o nome do canal. Vou botar outro nome, tá bom? A câmera desfocou aqui. Peraí. Peraí. Gente, por algum motivo a câmera desfocou. Tá vendo tudo? Será porque é? Ah, chegou de novo. Então, gente. Como eu estava dizendo, eu vou mudar o nome do canal, tá bom? Vocês já estão sabendo que eu vou mudar. Gente, parece... Amanhã eu vou mostrar lá o riacho para vocês, viu? Que é acolá. Eu vou acolá amanhã, ó. Que é ali, ó. Naquele meio ali, é o riacho. Eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Deixa o like no canal. Compartilha. Só usando aqui, ó. Do jeito que está, ó. Gente, bota nos comentários também. Porque quem se perde de bacuri aqui não bota esses pés de bacuri aqui. Ele não bota de jeito nenhum, ó. Eles estão enfolorados, mas eles não botam, ó. É esse, aquele, aquele dali, ó. Não bota esses pés de bacuri, ó. Eles não botam. Só bota aquele lá de cima, ó. Aquele dali, ó. Ele bota, ó. Pois é, gente. É isso. Mostrando aqui a paisagem. Porque vocês... E eu estou gostando muito do resultado, viu? Deixa o like e se inscreva no canal. Comenta bastante. Estou respondendo vocês aí todo dia. Gente, aqui tem umas horas de um cachorro. É porque esse cachorro, ele é irritado mesmo. Tá bom? Deve ser umas nove horas agora que eu estou gravando esse vídeo aqui. Gente, esses bisourinhos que ficam cantando, é normal. É da serra mesmo, aí, ó. Ó. Esses bisourinhos. Gente, se inscreva no canal. Deixe seu like. Comenta bastante, viu? Que amanhã vai ter outro mais vídeo. Vai ter... Eu estou gostando do resultado, viu? Vai ter mais vídeo. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.